Covid-19, vírus terrível, e a gente foi aprendendo ao longo do tempo nessa pandemia que esse vírus não dá só sintoma respiratório, falta de ar, dá vários outros sintomas. E aí vem a pergunta, tontura, labirintite, será que acontece no contexto do Covid? O que você acha? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo, vamos lá! Pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista, e uma pergunta que eu recebo muito aqui e lá no Dr. Tontura por Extenso no Instagram é a seguinte, Dr., Covid pode dar tontura? Por que eu recebo essa pergunta? Porque existem relatos de várias pessoas que não tinham tontura e começou com quase de tontura após o Covid, mas também relato de pessoas que tinham já uma tontura por algum motivo, alguma labirintite, estava controlado e depois do Covid desandou. E a resposta é sim, o chato danado do vírus da Covid pode dar também tontura. E aqui a gente tem exatamente esses dois panoramas. O primeiro panorama são pessoas que já tinham uma doença que já era tontura diagnosticada, mas estava quietinha, estava bem controlado. Por exemplo, uma doença de Meniere em tratamento, por exemplo, uma migrânia vestibular já em tratamento, uma paroxemia vestibular, uma TPPP, o que quer que seja. Quando vem o vírus da Covid que desafia o organismo, que é um vírus grave, que faz com que o organismo tenha que usar todas as energias, todo o sistema imunológico para combater ele, isso tira muito o nosso organismo do eixo, isso desafia muito clinicamente o nosso corpo e faz com que doenças que estavam quietinhas descompensem. Por exemplo, tontura. Então aquela tontura que estava quietinha, ela volta a dar sintoma, ela volta a se manifestar, ela descompensa. Passado o quadro viral, a ideia é que aos poucos aquela doença, ela volte no controle que ela estava antes, ela volte a ficar quietinha. Mas tem exceções, tem pessoas que contam que elas estavam ótimas antes do Covid, com o quadro de Covid a tontura descompensou e nunca mais voltou a ficar bem. Já passaram-se às vezes meses depois do Covid. Aí tendo muitas vezes que fazer todo um ajuste terapêutico, um ajuste do tratamento dos remédios para controlar melhor aquela doença geradora de tontura. Já o outro panorama é o seguinte, uma pessoa que não tinha tontura, nunca teve labirintite na vida, e aí ela pega Covid. Aqui eu tenho relato até de pessoas que só tiveram tontura. Uma tontura que começou do nada, crise de vertigem terrível e por trás estava o Covid. Então sim, o Covid pode gerar tontura de várias formas. Pode lesar, por exemplo, o nervo do labirinto e gerar um quadro de neurite vestibular parecido com isso. Ele pode atuar, quem sabe, também no labirinto de algumas pessoas, lesando ele, a gente não sabe ao certo. E pode atuar clinicamente no corpo como um todo, gerando uma tontura na forma de mal-estar, de fadiga, de cansaço, de náusea, de corpo ruim. Por ele desafiar muito o corpo, ele traz essa tontura que a gente chama de tontura de origem clínica. Então sim, o chato do Covid, ele pode causar vertigem, tontura por agressão direta às estruturas do labirinto e nervo do labirinto, ou poderia, através do acometimento do corpo como um todo, gerar uma tontura reacional, uma tontura de origem clínica. E aí, melhora depois do quadro da Covid? Na maior parte das pessoas a gente vê que felizmente sim, mas, infelizmente, algumas pessoas elas ficam às vezes por meses, né, e estão até hoje com a tontura que começou durante o quadro do Covid. O que vai requerer uma atenção médica especializada, porque daí a análise vai ser, né, exatamente o porquê que aquela tontura aconteceu pra conseguir fazer um tratamento, uma terapêutica, remédios específicos pra aquele quadro de tontura. Na maior parte das vezes a gente tem sucesso, a gente consegue reverter sim aquela tontura que ficou depois do Covid, ok? Então, se você aí se identifica com esse meu relato, se você teve Covid e piorou uma tontura que você tinha, ou começou uma tontura nova que você nunca teve, com certeza você tem que buscar ajuda médica especializada. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, deixa o likezinho aí, compartilha, você vai ajudar pessoas que eventualmente estão com tontura aí por conta do Covid, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! Tchau! Tchau!